Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão, e aí galera, é o seguinte, saíram aqui os desafios de hoje, vamos aqui ao primeiro desafio, vamos jogar no modo esquadrão, eu já explico pra vocês, já já, esse aqui é bem simples, bem fácil e bem rápido, você pode escolher jogar no modo esquadrão ou jogar na equipe tumulto, pô, acho que tá mais definição essa tela aqui, gostei hein, vamos jogar aqui, eu vou jogar na equipe esquadrão aqui, que eu acho que eu vou fazer mais rapidamente isso daqui, e você é o seguinte, já deixa seu like, já se inscreve no canal e assim que o ônibus vamos decolar, eu volto e já explico pra vocês, é bem simples, hein, rapidinho. Muito bem, muito bem, vamos lá galera, o ônibus já decolou, e é o seguinte, hein, você vai ter, é bem simples esse desafio, que droga, esses mudaram esse troço aqui, você vai dançar em cima das cabeças dos sentinelas aqui no cemitério dos sentinelas, e a coordenada é bem simples, você vai ver que no, ele fica aqui entre o S5 e o S6, tá, então você vai cair ali, ali você já viu, se você tá acompanhando esse novo passo de batalha aqui, essa nova temporada, né, passo de batalha não, nova temporada, você já viu que tem um cemitério dos sentinelas aqui, você vai fazer, é bem simples, você vai cair aqui nesse cemitério dos sentinelas, tem ó, um, dois, três, quatro, você vai procurar as cabeças, ó, tem uma cabeça aqui, eu tenho duas, três, todos esses caras tem cabeça, são cinco, né, então você vai ter que dançar nos cinco aqui, ó, você vai cair aqui, tranquilidade, aqui, ó, aqui, ó, ele não tem cabeça, se não tem cabeça, você não vai dançar não, você vai dançar só quem tem cabeça, então são quatro com cabeça, tá, mas vocês tem que dançar na cabeça pura, vamos descobrir também, hum, hum, baú aqui, então você vai vir aqui na cabeça, e vai dar a sua dancinha preferida, a minha é essa, show, sacou? É bem simples, você vai fazer isso, depois você vai vir aqui, vai na outra cabeça ali, ó, é bom pegar o material também, entendeu? Você vai vir aqui nessa cabeça aqui, cadê, vamos lá, eu não tenho material nenhum, então vamos subir pela mão dele aqui, ó, você vem aqui, eita, vamos lá, cacilda, você vai vir aqui nessa cabeça, vai dar a dancinha também, vai fazer isso em todas as cabeças, pronto, você vai completar o desafio, bem fácil, né? Cara, bem fácil, bem rápido, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, valeu, tamo junto, compartilha no grupo aí, um abraço, valeu, eu fui!